Uma produção, Domínio Público, Audiolivros De Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, Parte 3 Narração, Jaime Maciel Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe E caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se Quer ouvir mais clássicos da literatura? Confira as nossas playlists Aproveite o audiolivro Capítulo 3 Lá fora, no jardim, era a hora do recreio Nuz, sob o suave calor do sol de junho Seiscentos ou setecentos meninos e meninas corriam sobre a grama Soltando gritos agudos Ou jogavam bola Ou se acocoravam silenciosamente em grupos de dois ou três Entre os arbustos em flor As rosas desabrochavam Dois roxinóis cantavam seu solilóquio nas ramagens Um cuco emitia gritos dissonantes entre as tilhas O ar modorrava ao murmúrio das abelhas e dos helicópteros O diretor e seus alunos detiveram-se alguns momentos Ao observar uma partida de balatela centrífuga Vinte crianças formadas em círculo Em torno de uma torre de aço cromado Uma bola atirada para cima De modo a cair na plataforma do alto da torre Precipitava-se no interior Batia sobre um disco em rotação rápida Era projetada através de uma ou outra Das numerosas aberturas existentes no envoltório cilíndrico E devia ser a parada É estranho Comentou o diretor enquanto se afastavam É estranho pensar que mesmo no tempo de nosso Ford A maioria dos jogos não tivessem mais acessórios Que uma ou duas bolas Alguns bastões E talvez um pedaço de rede Imaginem que tolice Permitir que as pessoas se dedicassem a jogos complicados Que não contribuíam em nada para aumentar o consumo Atualmente, os administradores não aprovam nenhum jogo novo Salvo se se demonstrar que ele necessita Pelo menos de tantos acessórios Quanto o mais complicado dos jogos existentes Interrompeu-se Eis ali um grupinho encantador Disse apontando o dedo Num pequeno espaço gramado Entre altas moitas de urses mediterrâneas Duas crianças Um garoto de cerca de sete anos E uma menina que poderia ter um ano a mais Dedicavam-se muito gravemente Com toda a atenção concentrada De sábios absortos em algum trabalho de descoberta A um jogo sexual rudimentar Encantador! Encantador! Repetiu sentimentalmente o D.I.C. Encantador! Concordaram os estudantes por cortesia Mas seus sorrisos eram um tanto condescendentes Fazia muito tempo que eles tinham posto de lado Os folguedos infantis dessa natureza Para que pudessem contemplá-los agora Sem uma certa dose de desprezo Encantador! Mas era apenas uma dupla de fedelhos brincando Nada mais Fedelhos simplesmente Sempre tenho a impressão Continuou o diretor no mesmo tom levemente piegas Quando foi interrompido por um vigoroso Bu-ru-ru De uma porta próxima Saiu uma babá Puxando pela mão um garotinho que berrava Uma menina seguia-os com ar inquieto O que há? Perguntou o diretor A babá deu de ombros Nada demais Respondeu É simplesmente este menino que parece pouco disposto a tomar parte nos jogos eróticos de costume Eu já o tinha observado antes uma ou duas vezes E hoje recomeçou Agora mesmo se pôs a berrar Palavra de honra Interrompeu a menina apreensiva Eu não tinha a intenção de machucá-lo Nem coisa parecida Palavra de honra Está claro que não, minha querida Disse a babá em tom tranquilizador De modo que Recomeçou Dirigindo-se novamente ao DIC Vou levá-lo ao superintendente adjunto de psicologia Só para ver se ele não tem nada de anormal Muito bem Disse o diretor Leve-o ao superintendente Você vai ficar aqui, pequena Acrescentou Enquanto a babá se afastava com o menino Que continuava a chorar Como se chama? Poli Trotsky É um nome muito bonito Sim, senhora Tornou o diretor Agora vá E veja se encontra outro garoto para brincar A criança saiu a correr entre as moitas E logo desapareceu Que criaturinha graciosa Disse o diretor Seguindo-a com os olhos Depois Dirigindo-se aos estudantes O que vou lhes contar agora Poderá parecer inacreditável Mas é que Quando não se tem o hábito da história Os fatos relativos ao passado em geral Parecem mesmo incríveis Revelou a espantosa verdade Durante um período muito longo Antes de nosso Ford E até no decurso de algumas gerações ulteriores Os brinquedos eróticos entre as crianças Eram considerados anormais Houve uma gargalhada E não somente anormais Mas positivamente imorais Não E eram, portanto, rigorosamente reprimidos A fisionomia de seus ouvintes Tomou uma expressão de incredulidade espantada O que? As pobres crianças não tinham o direito de se divertir? Não podiam acreditar E até mesmo os adolescentes Dizia o DIC Os adolescentes como os senhores Não é possível Salvo um pouco de erotismo E de homossexualidade às escondidas Absolutamente nada Nada? Na maioria dos casos Até terem mais de 20 anos 20 anos? Ecoaram os estudantes Num ruidoso coro de ceticismo 20 anos Repetiu o diretor Eu os preveni De que achariam isso incrível Mas então O que acontecia? Perguntaram Quais eram os resultados? Os resultados eram terríveis Uma voz profunda e vibrante Interpôs-se no diálogo Sobressaltando-os Voltaram-se À margem do pequeno grupo Estava um desconhecido Um homem de estatura média Cabelos pretos Nariz adunco Lábios vermelhos E carnudos Olhos muito escuros E penetrantes Terríveis Repetiu O DIC sentara-se Naquele instante Num dos bancos de aço Forrado de borracha Convenientemente Disseminados pelo jardim Mas a vista do recém-chegado Levantou-se de um salto E precipitou-se para ele As mãos estendidas Sorrindo efusivamente Com todos os dentes à mostra Senhor administrador Que prazer inesperado Rapazes Atenção Eis o administrador Eis sua fordeza Mustafa Mond Nas quatro mil salas do centro Os quatro mil relógios elétricos Deram simultaneamente Quatro horas Vozes desencarnadas Ressoaram Saindo dos pavilhões Dos alto-falantes Saída para a turma principal do dia A segunda turma Ao trabalho Saída para a turma principal do... No elevador em que subiam Para a rouparia Henry Foster E o diretor adjunto De predestinação Deram um tanto Ostensivamente As costas A Bernard Marx Do gabinete De psicologia Desviaram-se Daquela reputação Desagradável O ruído leve Das máquinas Agitava ainda O ar rubro Do depósito Dos embriões As turmas Podiam ir e vir Uma face púrpura Substituir outra Majestosamente E sem cessar Os transportadores Continuavam avançando Pouco a pouco Com sua carga De futuros homens E mulheres Lenina Crowney Dirigiu-se A passos rápidos Para a porta Sua fordeza Mustapha Mond Os olhos Dos estudantes Que o saudaram Quase saltavam Das órbitas Mustapha Mond O administrador Residente Da Europa Ocidental Um dos dez Administradores Mundiais Um dos dez E ele Sentara-se No banco Com o DIC Ia ficar ali Sim Ficar e falar-lhes Até O saber Ia chegar-lhes Diretamente Da fonte Diretamente Da boca Do próprio Ford Duas crianças Tostadas Como camarões Saíram De uma moita Próxima Contemplaram-nos Um instante Com os olhos Arregalados De admiração Depois Voltaram aos seus Brinquedos Entre a folhagem Lembram-se Todos Disse o administrador Com sua voz Forte e profunda Lembram-se Todos Suponho Daquelas belas E inspiradas Palavras De nosso Ford A história É uma Farsa A história Repetiu Pausadamente É Uma Farsa Agitou a mão E parecia Que com Um invisível Espanador Sacudia Um pouco De poeira E a poeira Era Harapa Era Ur Na caldeia Algumas Teias De aranha Que eram Tebas E Babilônia Knossos E Micenas Uma Espanada Depois Outra E onde Estava Ulisses Onde Estava Jó Onde Estavam Júpiter Gautama E Jesus Uma Espanada E essas Manchas De lama Antiga Que se Chamavam Atenas E Roma Jerusalém E o Médio Império Todas Haviam Desaparecido Uma Espanada O lugar Onde Era A Itália Ficou Vazio Uma Espanada Desaparecidas As Catedrais Uma Espanada Mais Uma Aniquilados O Rei Lear E Os Pensamentos De Pascal Uma Espanada Desaparecida A Paixão Outra Morto O Héquian Mais Outra Abalada A Sinfonia Mais Outra Você Vai Ao Cinema Sensível Hoje A Noite Henry Perguntou O Predestinador Adjunto Ouvi dizer Que o Novo Filme Do Alhambra É Magnífico Há Uma Cena De Amor Sobre Um Tapete De Pele De Urso Dizem Que É Maravilhosa Cada Um Dos Pelos Do Urso É Reproduzido Os Efeitos Táteis Mais Surpreendentes É É Por Isso Que Não Lhes Ensinam História Dizia O Administrador Mas Agora É Chegado O Momento O DIC Olhou O Nervoso Corriam Rumores Estranhos Acerca De Velhos Livros Proibidos Ocultos Num Cofre Forte Do Gabinete Do Administrador Bíblias Poesia Só Mesmo Ford Sabia O Que Mustafa Mondi Interceptou Seu Olhar Preocupado E As Comissuras De Seus Lábios Vermelhos Contraíram Se Ironicamente Tranquilize-se Diretor Disse Em Leve Tom De Moffa Não Vou Corrompê-los O DIC Ficou Tremendamente Encabulado Aqueles Que Se Sentem Desprezados Fazem Bem Em Ostentar Um Ar De Desprezo O Sorriso Que Aflorou Ao Rosto De Bernard Marx Era Desdenhoso Cada Um Dos Pelos Do Urso Na Verdade Certamente Não Deixarei De Ir Disse Henry Foster Mustapha Mond Inclinou-se Para A Frente Brandiu Diante Dele Seu Dedo Indicador Procurem Compreender Disse E Sua Voz Causou-lhes Um Frêmito Estranho Na Região Do Diafragma Procurem Compreender O Que Significava Ter Uma Mãe Vivípara Novamente Aquela Palavra Obscena Mas Dessa Vez Nenhum Deles Pensou Em Sorrir Procurem Imaginar O Que Significava Viver No Seio Da Família Eles Tentaram Imaginar Mas Evidentemente Sem Nenhum Êxito E Sabem O Que Era Um Lar Abanaram A Cabeça Deixando A Penumbra Vermelha Do Subsolo Lenina Crowne Fez Bruscamente A Ascensão De Dezessete Andares Virou A Direita Ao Sair Do Elevador Meteu Se Por Um Corredor Cumprido E Abrindo Uma Porta Assinalada Vestiário Das Moças Mergulhou Num Caos Atordoante De Braços Bustos E Roupa Interior Torrentes De Água Quente Enchiam E Respingavam Sem Banheiros Ou Deles Se Escoavam Com Um Gorgolejar Ruidoso Roncando E Sibilando Oitenta Aparelhos De Massagem A Vibrovaco Sacudiam E Sugavam Simultaneamente A Carne Firme E Tostada De Oitenta Soberbos Espécimes Femininos Todas Falavam A Plenos Pulmões Uma Máquina De Música Sintética Trinava Um Solo De Super Trombone De Pistão Olá Fene Disse Lenina A moça Que Tinha O Cabide E O Armário Junto Ao Dela Fene Trabalhava Na Sala De Enfrascamento E Seu Sobrenome Era Igualmente Crowne Mas Como Os Dois Bilhões De Habitantes Não Tinham Entre Si Mais De Dois Mil Sobrenomes Nada Havia De Particularmente Curioso Nessa Coincidência Lenina Puxou Seus Feixos Écler Para Baixo O Da Túnica Para Baixo Com Um Gesto De Ambas As Mãos Os Dois Que Sustinham As Calças Para Baixo Ainda Uma Vez Afim De Desprender As Roupas Interiores Conservando Os Sapatos E As Meias Dirigiu-se Para Os Banheiros O Lar A Casa Algumas Peças Exíguas Onde Se Apinhavam De Maneira Sufocante Um Homem Uma Mulher Periodicamente Prolífica Um Bando De Meninos E Meninas De Todas As Idades Falta De Ar Falta De Espaço Uma Prisão Insuficientemente Esterilizada A Obscuridade A Doença Os Cheiros A Evocação Feita Pelo Administrador Era Tão Vívida Que Um Dos Rapazes Mais Sensível Que Os Outros Só Com A Descrição Empalideceu E Esteve A Ponto De Vomitar Lenina Saiu Do Banho Secou Se Com A Toalha Tomou Um Longo Tubo Flexível Ligado A Parede Dirigiu Contra O Peito Como Se Quisesse Suicidar Se E Apertou O Gatilho Uma Onda De Ar Quente Empoua De Talco Finíssimo Havia Uma Variedade De Oito Diferentes Perfumes E Águas De Colônia Em Pequenas Torneiras Acima Do Lavatório Abriu A Terceira A Contar Da Esquerda Impregnou Se De Chipre E Levando As Mãos As Meias E Os Sapatos Saiu Para Ver Se Algum Dos Aparelhos De Vibro Vácuo Estava Desocupado E O Lar Era Tão Sórdido Psiquicamente Quanto Fisicamente Do Ponto De Vista Psíquico Era Uma Toca De Coelhos Um Monturo Aquecido Pelos Atritos Da Vida Que Nele Se Comprimia Que Intimidades Sufocantes Que Relacionamento Perigoso Insensato Obsceno Entre Os Membros Do Grupo Familiar Insanamente A mãe Cuidava De Seus Filhos Seus Filhos Cuidava Deles Como Uma Gata Cuida De Seus Filhotes Como Uma Gata Que Falasse Uma Gata Que Soubesse Dizer E Repetir Uma E Muitas Vezes Meu Filhinho Meu Filhinho E Ainda Meu Filhinho Oh Oh Ao Meu Seio As Mãozinhas A Fome Este Prazer Indizivelmente Doloroso Até Que Finalmente Meu Filhinho Dorme Meu Filhinho Dorme Com Uma Bolha De Leite Branco No Canto Da Boca Meu Filhinho Dorme Sim Disse Mustapha Mondin Meneando A Cabeça É Natural Que Os Senhores Estremeçam Com Quem Você Vai Sair Esta Noite Perguntou Lenina Voltando Da Vibromassagem Como Uma Pérola Iluminada Por Dentro Rosa E Brilhante Com Ninguém Lenina Ergueu As Sobrancelhas Surpresa Já Faz Algum Tempo Que Não Venho Me Sentindo Bem Explicou Fanny O Dr. Wels Me Aconselhou A Tomar Um Sucedâneo De Gravidez Mas Querida Você Tem Apenas Dezenove Anos De Idade O Primeiro Sucedâneo De Gravidez Não É Obrigatório Senão Aos 21 Anos Sei Disso Querida Mas Há Pessoas Que Se Sentem Melhor Começando Mais Cedo O Doutor Wels Me Disse Que As Morenas De Bacia Larga Como Eu Deveriam Tomar Seu Primeiro Sucedâneo De Gravidez Aos 17 Anos De Modo Que Na Realidade Eu Estou Atrasada Dois Anos E Não Adiantada Abriu A Porta De Seu Pequeno Armário E Apontou Para A Fileira De Caixas E Vidros Rotulados Que Se Alinhavam Na Prateleira De Ovarina Garantida Fresca Não Deve Ser Usada Além De 1P De Agosto De 632 DF Extrato De Glândula Mamária Tomar Três Vezes Ao Dia Antes Das Refeições Com Um Pouco De Água Placentina Em Injeções Intravenosas De 5CC De 3 Em 3 Dias Ufa Fez Lenina Arrepiada Como Detesto Injeções Intravenosas E Você Eu Também Mas Quando Elas Fazem Bem A Gente Fanny Era Uma Jovem Extremamente Cordata Nosso Ford Ou Nosso Freud Como Por Alguma Razão Inescrutável Preferia Ser Chamado Sempre Que Tratava De Assuntos Psicológicos Nosso Freud Foi O Primeiro A Revelar Os Perigos Espantosos Da Vida Familiar O Mundo Estava Cheio De Paz E Em Consequência Cheios De Aflição Cheio De Mães E Portanto Cheio De Toda Espécie De Perversões Desde O Sadismo Até A Castidade Cheio De Irmãos E Irmãs De Tios E Tias Cheio De Loucura E Suicídio Entretanto Ninguém Jamais Ouvira Falar Em Pai Os Extremos Se Tocam Disse O Administrador Pela Excelente Razão Que Eles Foram Levados A Se Tocarem O Doutor Wells Garante Que Fazendo Três Meses De Tratamento Com Sucedâneo De Gravidez Minha Saúde Melhorará Muito Nos Três Ou Quatro Próximos Anos Bom Faça o Voto De Que Ele Esteja Com A Razão Retorquiu Lenina Mas Fanny Você Pretende Realmente Dizer Que Durante Os Próximos Três Meses Não Vai Oh Não Querida Somente Uma Ou Duas Semanas Nada Mais Passarei A Noite No Clube Jogando Bridge Musical E Você De Certo Vai Sair Lenina Fez Que Sim Com Quem Com Henry Foster Outra Vez O Rosto De Fanny Bondoso E Um Tanto Arredondado Tomou Uma Expressão Incongruente De Espanto Magoado E Desaprovador Você Quer Dizer Com Isso Que Ainda Continua Saindo Com Henry Foster Mães O Sentimento De Exclusividade Em Toda Parte A Concentração Do Interesse Uma Estreita Canalização Dos Impulsos E Da Energia Mas Cada Um Pertence A Todos Concluiu Citando O Provérbio Hipnodético Os Estudantes Aprovaram Com Um Sinal De Cabeça Manifestando Vigorosamente Sua Concordância A Uma Afirmação Que Mais De 62 Mil Repetições Lhes Tinham Feito Aceitar Não Apenas Como Verdadeira Mas Como Axiomática Evidente Por si Mesma Absolutamente Indiscutível Mas Afinal de Contas Protestou Lenina Faz Apenas Uns Quatro Meses Que Ando Com Henry Apenas Quatro Meses Essa É Boa E Além Disso Continuou Fanny Apontando-lhe Um Dedo Acusador Não Houve Mais Ninguém Durante Todo Esse Tempo Não É Lenina Enrubeceu Fortemente Mas Seus Olhos E O Tom Da Sua Voz Continuaram Desafiadores Não Não Houve Mais Ninguém Respondeu Quase Com Truculência E Francamente Não Vejo Por que Teria De Haver Alguém Mais Ah Ela Francamente Não Vê Porque Deveria Havere Alguém Mais Repetiu Fanny Como se Se Dirigisse A Um Ouvinte Invisível Atrás Do Ombro Esquerdo De Lenina Depois Mudando Subitamente De Tom Mas Falando Sério Eu Acho Mesmo Que Você Devia Se Cuidar É Tão Horrivelmente Malfeito Continuar Tanto Tempo Assim Com Um Único Homem Aos Quarenta Anos Ou Aos Trinta E Cinco Vá Lá Mas Na Sua Idade Lenina Não Francamente Isso Não Se Faz E Você Sabe Como O DIC Se Opõe A Tudo Que For Intenso Ou Muito Prolongado Quatro Meses Com Henry Foster Sem Ter Outro Homem Ele Ficaria Furioso Se Soubesse Imaginem Água Sob Pressão Em Um Tubo Disse O Administrador Eles Imaginaram Eu O Furo Uma Vez Que Jato Furo Vinte Vezes Houve Vinte Pequenos Jatos De Água Insignificantes Meu Filhinho Meu Filhinho Mamãe A Loucura É Contagiosa Meu Amor Meu Único Amor Meu Tesouro Meu Tesouro Mãe Monogamia Romantismo A Fonte Jorra Bem Alto O Jato É Impetuoso E Branco De Espuma O Impulso Não Tem Mais Que Uma Saída Não É De Admirar Que Esses Pobres Pré Modernos Fossem Loucos Perversos E Desgraçados Seu Mundo Não Lhes Permitia Aceitar As Coisas Naturalmente Não Os Deixava Ser Sãos De Espírito Virtuosos Felizes Com Suas Mães E Seus Amantes Com Suas Proibições Para Os Quais Não Estavam Condicionados Com Suas Tentações E Seus Remorsos Solitários Com Todas As Suas Doenças E Intermináveis Dores Que Os Isolavam Com Suas Incertezas E Sua Pobreza Eram Forçados A Sentir As Coisas Intensamente E Sentindo As Intensamente Intensamente E Além disso Em Solidão No Isolamento Irremediavelmente Individual Como Poderiam Ter Estabilidade Naturalmente Não É preciso Que Você O Deixe Basta Arranjar Outro De Tempos Em Tempos Eis Tudo Ele Tem Outras Mulheres Não É Lenina Reconheceu Que Sim É Claro Pode Se Confiar Que Henry Foster Se Portará Como Um Perfeito Cavalheiro Sempre Correto E Além Disso É Preciso Pensar No Diretor Você Sabe Como Ele Dá Importância Lenina Fez Um Sinal Afirmativo Ele Me Deu Um Tapinha No Traseiro Esta Tarde Aí Está Exclamou Fene Com Ar Triunfante Isso Mostra Exatamente Quais São As Ideias Dele O Mais Estrito Respeito Pelas Convenções Estabilidade Disse O Administrador Estabilidade Não Há Civilização Sem Estabilidade Social Não Há Estabilidade Social Sem Estabilidade Individual Sua Voz Soava Como Uma Trombeta Ouvindo Eles Se Sentiram Maiores Mais Confortáveis A Máquina Gira Gira E Deve Continuar Girando Para Sempre Seria A Morte Se Ela Parasse Havia Bilhões A Raspar A Crosta Da Terra As Engrenagens Começaram A Girar Ao Cabo De Cento E Cinquenta Anos Eram Dois Bilhões Parada De Todas As Engrenagens Decorridas Cento E Cinquenta Semanas Havia Novamente Apenas Bilhões Milhões De Milhares De Homens E Mulheres Morreram De Fome As Rodas Da Máquina Têm De Girar Constantemente Mas Não Podem Fazê-lo Se Não Houver Quem Delas Cuide É Preciso Que Haja Homens Para Cuidar Delas Homens Tão Constantes Como As Rodas Nos Seus Eixos Homens Sãos De Espírito Obedientes Satisfeitos Em Sua Estabilidade Gritando Meu Filhinho Minha Mãe Meu Tudo Meu Único Amor Gemendo Meu Pecado Meu Deus Terrível Urrando De Dor Delirando De Febre Lamentando A Velhice E A Pobreza Como Poderiam Cuidar Das Engrenagens E Se Não Pudessem Cuidar Das Engrenagens Seria Difícil Enterrar Ou Cremar Os Cadáveres De Milhões De Milhares De Homens E Mulheres Afinal De Contas O Tom De Voz De Fanny Era Persuasivo Não Há Nada De Doloroso Ou Desagradável Em Ter Um Ou Dois Homens Além De Henry E Nessas Condições Você Devia Realmente Ser Um Pouco Mais Promíscua Estabilidade Insistiu O Administrador Estabilidade A Necessidade Fundamental E Definitiva Daí Tudo Isto Com Um Gesto Da Mão Indicou Os Jardins O Enorme Edifício Do Centro De Condicionamento As Crianças Nuas Escondidas Entre As Moitas Ou Correndo Pelo Gramado Lenina Sacudiu A Cabeça Não Sei Por Que Disse Pensativa Mas Já Faz Algum Tempo Que Não Me Sinto Muito Inclinada A Promiscuidade Há Ocasiões Em Que Isso Acontece Você Nunca Sentiu A Mesma Coisa Fanny A Outra Inclinou A Cabeça Num Gesto De Simpatia E Compreensão Mas É Preciso Fazer O Esforço Necessário Disse Em Tom Sentencioso É Preciso Portar-se Convenientemente Afinal Cada Um Pertence A Todos Sim Cada Um Pertence A Todos Lenina Repetiu Lentamente A Fórmula E Suspirando Calou-se Um Momento Depois Tomando A Mão De Fanny E Apertando A De Leve Você Tem Razão Fanny Como Sempre Farei O Esforço Necessário Reprimido O Impulso Transborda E A Inundação É Sentimento A Inundação É Paixão A Inundação É Loucura Até Tudo Depende Da Força Da Corrente Da Altura E Da Resistência Do Dick O Curso De Água Não Contido Flui Tranquilamente Pelos Canais Que Lhe Foram Destinados Rumo A Uma Calma Euforia O Embrião Tem Fome Dia Após Dia A Bomba Do Pseudo Sangue Faz Sem Parar Suas 800 Voltas Por Minuto O Bebê Decantado Berra Imediatamente Uma Enfermeira Chega Com Uma Mamadeira De Secreção Externa O Sentimento Está Espreita Neste Intervalo De Tempo Entre O Desejo E Sua Satisfação Reduza Este Intervalo Derrubem-se Todos Esses Velhos Diques Inúteis Felizes Jovens Disse O Administrador Nenhum Trabalho Foi Poupado Para Lhes Tornar A Vida Emocionalmente Fácil Para Os Preservar Tanto Quanto Possível Até Mesmo De Ter Emoções Ford Está No Seu Calhambeque Murmurou O D.I.C. Tudo Vai Bem Pelo Mundo Lenina Crowney Disse Henry Foster Repetindo Como Um Eco A Pergunta Do Predestinador Adjunto Enquanto Cerrava O Fecho Das Calças Ah É Uma Garota Esplêndida Maravilhosamente Pneumática Admiro-me De Você Não A Ter Experimentado Ainda Não Sei Como Foi Isso Tornou O Predestinador Adjunto Hei de Experimentá-la Certamente Na Primeira Oportunidade De Seu Lugar Do Outro Lado Do Vestiário Bernard Marx Ouviu O Que Eles Diziam E Empalideceu E Para Falar A Verdade Disse Lenina Estou Começando A Sentir Um Pouco De Tédio Por Não Ter Todos Os Dias Outra Pessoa Que Não Seja Henry Enfiou A Meia Esquerda Você Conhece Bernard Marx Perguntou Com Um Tom De Excessiva Indiferença Que Era Evidentemente Forçado Fanny Pareceu Sobressaltada Você Não Quer Dizer Que Por Que Não Bernard É Um Alpha Mais Além Disso Me Convidou Para Ir A Uma Das Reservas De Selvagens Com Ele Sempre Tive Vontade De Ver Uma Reserva De Selvagens Mas E A Reputação Dele Que Me Importa A Reputação Dele Dizem Que Não Gosta De Golfe Obstáculo Dizem Dizem Mutejou Lenina E Além Disso Ele Passa A Maior Parte Do Tempo Sozinho Sozinho Havia Horror Na Voz De Fanny Pois Bem Ele Deixará De Estar Sozinho Quando Estiver Comigo E Afinal Por Que É Que As Pessoas Têm Tanta Má Vontade Com Ele Eu O Acho Bastante Simpático Sorriu Consigo Mesma Como Ele Se Mostrara Ridiculamente Tímido Quase Assustado Como Se Ela Fosse Um Administrador Mundial E Ele Um Gama Menos Daqueles Que Cuidavam Das Máquinas Considerem A Sua Própria Existência Disse Mustapha Mond Alguns Dos Senhores Já Encontrou Um Obstáculo Intransponível A Pergunta Recebeu Como Resposta Um Silêncio Negativo Alguns Dos Senhores Já Foi Obrigado A Sofrer Um Longo Intervalo De Tempo Entre A Consciência De Um Desejo E A Sua Satisfação Bom Eu Começou Um Dos Rapazes Depois Hesitou Fale Disse O DIC Não Faça Sua Fordeza Esperar Uma Vez Tive De Esperar Quase Quatro Semanas Até Que Uma Moça Me Deixasse Possuí-la E O Senhor Sofreu Em Consequência Uma Forte Emoção Foi Horrível Horrível Justamente Tornou O Administrador Nossos Antepassados Eram Tão Tolos E Tinham A Visão Tão Curta Que Quando Apareceram Os Primeiros Reformadores Propondo-se Libertá-los De Tão Horríveis Emoções Nem Quiseram Saber Disso Falam Nela Como Se Fosse Um Pedaço De Carne Barnard Rangeu Os Dentes Experimentá-la Assim Ou Assado Como Se Fosse Carne De Ovelha Eles Arrebaixam A categoria De Um Pedaço De Carne De Ovelha Ela Me Disse Que Que Ia Refletir Que Me Daria Uma Resposta Essa Semana Oh Ford 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 Gostaria De Ir Lá E Esmurrá-los Com Força Muitas E Muitas Vezes Sim Eu Aconselho Você A Experimentá-la Dizia Henry Foster Tomem O Caso Da Ectogênese Feitzner E Kawaguchi Haviam Elaborado A Técnica Completa Mas os Governos Dignaram-se De Lançar Para Ela Um Olhar Sequer Não Havia Uma Coisa Chamada Cristianismo Era Preciso Que As Mulheres Continuassem A Ser Vivíparas Ele É Tão Feio Objetou Fanny Mas Eu Até Gosto Da A 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 Dele E Além Disso Tão Pequeno Fanny Fez Uma Careta A Pequena Estatura Era Uma Coisa Tão Horrivelmente Tão Tipicamente Própria Das Castas Inferiores Pois Eu Acho Isso Encantador Retrucou Lenina A Gente Tem Vontade De Acariciá-lo Você Sabe Como Um Gato Fanny Escandalizou-se Dizem Que Alguém Se Enganou Quando Ele Ainda Estava No Bocal Pensaram Que Fosse Um Gama E Puseram Álcool No Seu Pseudo Sangue É Por Isso Que Ele É Tão Franzino Que Absurdo Lenina Ficou Indignada O Ensino Pelo Sono Chegou A Ser Proibido Na Inglaterra Havia Uma Coisa Chamada Liberalismo O Parlamento Se O Que Era Isso Votou Uma Lei Contra Ele Conservaram Se As Atas Das Sessões Discurso Sobre A Liberdade Do Indivíduo A Liberdade De Ser Ineficiente E Infeliz A Liberdade De Ser Uma Cavilha Redonda Num Buraco Quadrado Mas Meu Caro É Com Muito Prazer Asseguro Lhe Com Muito Prazer Henry Foster Deu Uma Palmadinha No O O Do Predestinador Adjunto Afinal De Contas Cada Um Pertence A Todos 100 Repetições Três Noites Por Semana Durante Quatro Anos Pensou Bernard Marx Que Era Especialista Em Hipnopédia 62 Mil Repetições Fazem Uma Verdade Imbecis Ou Ou Então O Sistema De Castas Constantemente Proposto Constantemente Rejeitado Havia Uma Coisa Chamada Democracia Como Se os Homens Fossem Mais Do Que Físico Quimicamente Iguais Bom O Que Posso Dizer É Que Vou Aceitar O Convite Dele Bernard Odiava Os Odiava Os Mas Eles Eram Dois Eram Grandes Eram Fortes A Guerra Dos Nove Anos Começou Em 141 DF Mesmo Que Fosse Verdade Essa História De Álcool No Pseudo Sangue Dele O Fosgênio A Cloropiclina O Iodacetato De Etila A Difenil Cianarsina O Cloroformiato De Tricolormetila O Sulfeto De Dicloroipila Sem Falar No Ácido Cianídrico Coisa Que Eu Simplesmente Não Acredito Disse Lemina Em Conclusão O Ruído De 14 Mil Aviões Avançando Em Ordem De Batalha Mas No Kurfenstaden E Na Oitava Circunscrição De Paris A Explosão Das Bombas De Carbúnculo Fez Apenas Um Pouco Mais De Barulho Que O Estouro De Um Saco De Papel Porque Tenho Muita Vontade De Ver Uma Reserva De Selvagens CH3 C6 H2 NO2 3 Mais HG CNO2 O O Que Em Suma Um Enorme Buraco No Chão Uma Montoeira De Paredes Alguns Fragmentos De Carne E Muco Um Pé Ainda Calçado Voando No Ar E Caindo De Chapa No Meio Dos Gerânios Escarlates Que Espetáculo Esplêndido Naquele Verão Você É Incorrigível Lenina Desisto A Técnica Russa Para Contaminar O Abastecimento De Água Era Particularmente Engenhosa Dando-se As Costas Fene E Lenina Continuaram A Mudar De Roupa Em Silêncio A Guerra Dos Nove Anos O Grande Colapso Econômico Era Preciso Escolher Entre A Administração Mundial E A Destruição Entre A Estabilidade E Fanny E Crony Também É Uma Boa Garota Disse O Predestinador Adjunto Nos Berçários A Lição De Consciência De Classe Elementar Havia Terminado As Vozes Adaptavam A Futura Procura A Futura Oferta Industrial Como Eu Adoro Andar De Avião Murmuravam Como Eu Adoro Andar De Avião Como Eu Adoro Ter Roupas Novas Como Eu Adoro O Liberalismo Naturalmente Morreu De Carbúnculo Mas De Qualquer Forma Nada Se Podia Realizar Pela Violência Ela Está Tão Longe De Ser Tão Pneumática Quanto Lenina Oh Tão Longe Mas As Roupas Velhas São Horríveis Continuava O Murmúrio Infatigável Nós Sempre Jogamos Fora As Roupas Velhas Mas Vale Acabar Que Conservar Mas Vale Acabar Governar É Deliberar E Não Atacar Governar Se Com O Cérebro E Com As Nádegas Nunca Com Os Punhos Por Exemplo Houve O Regime Do Consumo Obrigatório Bem Estou Pronta Disse Lenina Mas Fene Continuava Muda De Costas Para Ela Vamos Fazer As Pazes Minha Fene Querida Cada Homem Cada Mulher Cada Criança Tinha A Obrigação De Consumir Tanto Por Ano No Interesse Da Indústria O Único Resultado Mais Vale Acabar Que Consertar Quanto Mais Se Remenda Menos Se Aproveita Quanto Mais Se Remenda Qualquer Dia Desses Disse Fane Com Sombria Ênfase Você Ainda Vai Se Meter Em Maus Lençóis A Objeção De Consciência Em Enorme Escala Tudo Para Não Consumir A Volta A Natureza Como Eu Adoro Andar De Avião Como Eu Adoro Andar De Avião A Volta A Cultura Isso Mesmo A Cultura Não Se Pode Consumir Muita Coisa Se Se Fica Sentado Lendo Livros Estou 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 Assim Perguntou Lenina Sua Blusa Era De Pano De Acetato Verde Garrafa Com Guarnição De Pele De Viscose Verde Nos Punhos E Na Gola 800 Adeptos Da Vida Simples Foram Ceifados Pelas Metralhadoras Em Golden Screen Mais Vale Acabar Que Consertar Mais Vale Acabar Que Consertar Um calção Curto De Veludo Pique Verde E Meias Brancas De Lã De Viscose Dobradas Logo Abaixo Do Joelho Depois Houve O Célebre Massacre Do Museu Britânico Dois Mil Entusiastas Da Cultura Gazeados Com Sulfeto De Cloretia Um Boné De Jockey Verde Branco Protegia Os Olhos De Lenina Seus Sapatos Eram De Um Verde Vivo E Muito Lustrosos No Fim Disse Mustafa Mond Os Administradores Compreenderam A Ineficácia Da Violência Os Métodos Mais Lentos Porém Infinitamente Mais Seguros Da Ectogênese Do Condicionamento Neopavloviano E Da Hipnopédia E Na Cintura Ela Trazia Uma Cartucheira Verde De Pseudo Marroquim Com Guarnições De Prata Que continha Pois Lenina Não Era Uma Neutra A Provisão Regulamentar De Anticoncepcionais Finalmente Foram Utilizadas As Descobertas De Pfeisner E Kawaguchi Uma Propaganda Intensiva Contra A Reprodução Vivípora Perfeita Exclamou Fanny Com Entusiasmo Não Podia Resistir Por Muito Tempo Ao Encanto De Lenina E Que Cinto Malthusiano Adorável Acompanhada De Uma Campanha Contra O Passado Do Fechamento Dos Museus Da Destruição Dos Monumentos Históricos Que Foram Arrasados Felizmente A Maioria Já Havia Sido Destruída Durante A Guerra Dos Nove Anos Da Supressão Dos Livros Publicados Antes Do Ano 150 DF Eu Simplesmente Preciso Conseguir Um Igual Disse Fanny Havia Por Exemplo Umas Coisas Chamadas Pirâmides Minha Velha Cartucheira De Couro De Verniz Negro E Um Homem Chamado Shakespeare Naturalmente Nunca Ouviram Falar Dele É Simplesmente Horrível Aquela Minha Cartucheira Tais São As Vantagens De Uma Educação Verdadeiramente Científica Quanto Mais Se Remenda Menos Se Aproveita Quanto Mais Se Remenda Menos A Introdução Do Primeiro Modelo T De Nosso Ford Faz Quase Três Meses Que O Tenho Escolhida Como Data Inicial Da Nova Era Mais Vale Acabar Que Consertar Mais Vale Acabar Como Já Lhes Disse Havia Uma Coisa Chamada Cristianismo Mais Vale Acabar Que Consertar A Ética E A Filosofia Do Subconsumo Eu Adoro Roupas Novas Eu Adoro Roupas Novas Eu Adoro Absolutamente Essenciais Quando Havia Subprodução Mas Na Era Das Máquinas E Da Fixação Do Nitrogênio Um Verdadeiro Crime Contra A Sociedade Foi Presente De Henry Foster Cortou Se A Extremidade Superior De Todas As Cruzes Para Delas Se Fazerem T T Havia Também Uma Coisa Chamada Deus É Um Pseudo Marroquim Legítimo Agora Temos O Estado Mundial E As Comemorações Do Dia De Ford Os Cantos Comunitários Os Ofícios De Solidariedade Ford Ford Como Eu Os Odeio Pensava Bernard Marx Havia Uma Coisa Chamada Céu Entretanto Eles Bebiam Quantidades Enormes De Álcool Tal Como Carne Como Um Pedaço De Carne Havia Uma Coisa Chamada Alma E Uma Coisa Chamada Imortalidade Pergunte A Henry Onde O Comprou Mas Eles Tomavam Morfina E Cocaína E O Que É Ainda Pior Ela Própria Se Considera Uma Carne Dois Mil Farmacologistas E Bioquímicos Foram Subvencionados Pelo Estado No Ano De 178 DF Ele Está Mesmo Com Ar Sombrio Disse O Predestinador Adjunto Apontando Para Bernard Marx Seis Anos Depois Era Fabricado Comercialmente A Droga Perfeita Vamos Mexer Com Ele Eufórico Narcótico Agradavelmente Alucinatório Lúgubre Marx Lúgubre A Palmada No Ombro Sobressaltou Fê-lo Erguer Os Olhos Era Aquele Animal De Henry Foster Você Precisa É De Um Grama De Soma Todas As Vantagens Do Cristianismo E Do Álcool Nenhum Dos Seus Inconvenientes Ford Tenho Vontade De Matá-lo Mas Limitou-se A Dizer Não Obrigado E Afastar O Tubo De Comprimidos Que Lhe Ofereciam Podem Proporcionar A Si Mesmos Uma Fuga Da Realidade Sempre Que O Desejarem E Retornar A Ela Sem A Menor Dor De Cabeça E Nem Sombras De Mitologia Tome Insistiu Henry Foster Tome A Estabilidade Estava Praticamente Asegurada Com Um Centímetro Cúbico Se Curam Dez Sentimentos Lugobris Disse O Predestinador Adjunto Citando Um Aforismo Comum Da Sabedoria Hipnodética Faltava Apenas Vencer A Velhice Ora Não Me Amolem Gritou Bernard Marx Os Hormônios Gonadais A Transfusão De Sangue Jovem Os Sais De Magnésio E Lembre-se Que Um Grama Vale Mais Que O Hora Que Se Clama Os Dois Saíram Rindo Todos Os Estigmas Fisiológicos Da Velhice Foram Suprimidos E Com Eles Naturalmente Não Se Esqueça De Falar-lhe No Cinto Malthusiano Disse Fene Com Eles Todas As Peculiaridades Mentais Do Velho O Caráter Permanece Constante Por Toda A Vida Duas Voltas De Golf Obstáculo Antes Do Anoitecer Tenho De Ir Correndo No Trabalho Nas Diversões Aos 60 Anos Nossas Forças E Nossos Gostos São O Que Eram Aos 17 Os Velhos Nos Tristes Dias De Outrora Renunciavam Retiravam Retiravam Dedicavam Se A Religião Passavam O Tempo Lendo E Pensando Pensando Idiotas Porcos Dizia Bernard Marx Consigo Mesmo Caminhando Em direção Ao Elevador Atualmente Tal É O Progresso Os Velhos Trabalham Os Velhos Copulam Os Velhos Não Tem Um Instante Um Momento De Ócio Para Furtar Ao Prazer Nem Um Minuto Para Se Sentarem E Pensar Ou Se Alguma Vez Por Um Acaso Infeliz Um Abismo De Tempo Se Abrir Na Substância Sólida De Suas Distrações Sempre Haverá O Soma O Delicioso Soma Meio Grama Para Um Descanso De Meio Dia Um Grama Para Um Fim De Semana Dois Gramas Para Uma Excursão Ao Esplêndido Oriente Três Para Uma Sombria Eternidade Na Lua De Onde Ao Retornarem Se Encontrarão Na Outra Margem Do Abismo Em Segurança Na Terra Firme Das Distrações E Do Trabalho Cotidiano Correndo De Um Cinema Sensível A Outro De Uma Mulher Pneumática A Outra De Um Campo De Golfe Eletromagnético A Vá Embora Menina Gritou O De A Si Irritado Vá Garoto Não Vem Que Sua Fordeza Está Ocupado Vão Fazer Em Outra Parte Os Seus Brinquedos Eróticos Pobres Crianças Disse O Administrador Lentamente Lentamente Majestosamente Com Um Leve Zumbido De Máquinas Os Transportadores Avançavam A razão De Trinta Centímetros Por Hora Na Obscuridade Vermelha Cintilavam Inúmeros Rubis Fim da Terceira Parte